Fala pessoal, Runnick novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa vez galera é trazendo aqui de novo o Sonic Rebooter E por que assim meus amigos, por que eu estou trazendo de novo esse jogo aqui? Porque alguns inscritos pediram para eu trazer e outros até falaram assim Ah Runner, traz um vídeo da fase arcade do Sonic Rebooter e aí que eu me inscrevo no canal Eu falei, é para já, é o desafio que eu vou trazer para vocês aqui E assim meus amigos, no que eu joguei esse jogo aqui, no Roblox aqui, mano, ele para mim é um dos melhores jogos do Sonic Se não o melhor, porque ele é muito bem trabalhado, desde física, desde gráfico, desde otimização Otimização mais ou menos, depende da fase né, que nem a Planet of Wisp está meio cagadinha Mas no geral roda muito bem galera, mas tá bom E assim galera, antes de mais nada gostaria de pedir aquele like Para que a pessoa, e quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho Seja bem-vindo meus queridos inscritos E a fase em questão que os inscritos pediram para jogar, seria a Arca Então esse é um parte 2 do, do, do vídeo né, do Sonic Rebooter né Porque assim, é, o jogo na minha opinião acho que é um dos melhores do Roblox cara Assim, do Sonic né Quem não jogou, mano, joguem aí que ele é muito bom E cara, tá carregando os negócios ainda, ó lá Dá para iniciar? Ei Roblox, Roblox temos que esperar você carregar O teninho carregou A textura carregou O Shadow tá interposo aqui, ele tá O Shadow, o cara, o Shadow, ele está dormindo Ah, ele acordou Ó, tá carregando os negócios Mano, mano Rapaz Mas que evolução gente Eu posso iniciar gente? Nossa Nossa gente Mano, esse é o, definitivamente, esse é o melhor jogo de Sonic no Roblox mesmo, gente Não era bem Nossa Nossa, eu tava venceu o teto Vai, vai, foi Nossa Mano, esse aqui é o Sonic Shadow Generation mesmo, né Ah, não era pra aqui não, olha que loucura Mano Olha que legal, véi Sai do meu caminho Olha, mano, eles trabalharam na física também do jogo aqui Tem gravidade na fase, véi Mano Os caras fizeram um trabalho legal, hein, véi Mano Olha isso aqui, véi Nossa, que legal, véi Nossa, é o Shadow, cara Eu acho que tá meio invertido, gente Ó Eu tô muito maluco Ou eu vim, eu vim por aqui? Não, é, é, é pra, é pra vim por aqui Nossa, eu confundi, eu confundi totalmente Eu tô, ó Eu fiquei meio louco ali, hein Mano, olha isso aqui Mano, eles trabalharam até nos asteroides, na, na gravidade Os caras tão de parabéns Nossa, que delícia, meus amigos Oi É o melhor jogo do Sonic Roblox, né Nossa, meu Deus do céu Muito bem feito, véi Mano, é gostosinho jogar, véi É gostosinho É a sensação que eu tenho Que eu estou jogando Estou jogando o Sonic Shadow Generation, né Da Shopee Nossa, o Runyon joga demais, cara Ó Uou O Shadow, cara Nossa Eu não tô jogando nada Eu acho muito louco ter esse tipo de visão aqui, ó Aqui, ó Nossa Eu falei, nossa, acho que bugou ali Mas não bugou não Eu sou louco, né Sai da minha frente Sai da minha frente Aqui, ó Que que é isso aqui Acho que não é nada É só cenário, né Acho que é só cenário mesmo, né Nossa, eu pensei que o negócio ia funcionar Ali não funcionou não Aqui é o Quick Step Aqui, ó Olha que legal Mano, os caras colocaram o laser, meus amigos Olha isso aqui Ah, não tem como, gente O Order é um gênio O Order é um gênio Mano, vocês têm que jogar isso aqui Cara, os caras estão de parabéns Olha, level design Mano, que legal Olha isso aqui Eles programaram até o Shadow Cai no Shadow, cara Cai no Shadow Olha que legal, cara Mano, se deixar que eu fico jogando, velho Não, realmente Esse aqui é muito bom, velho Esse aqui é muito bom Inscrito que pediu pra eu jogar a arca que não é aqui Você é um fofo Peraí, gente Rapidinho Deixa eu ver aqui no site como faz o Lightspeed Dash Ah, vem aqui, vem aqui É o C É o C de corno É, não tem como eu saber, gente No PC tem tanto Sabe, as teclas mudam totalmente, velho E passei É gameplay aqui, meu Mano, que fase boa, velho Mano, que fase boa E toda vez que eu jogo com o Shadow Cai no Shadow Mano, eu jogo com o Shadow aqui Parece que, né Eu tiro esse Esse de Super Sonic Ou Super Shadow, né Cara Mano, legal Demais, velho Mano, é muito bom, gente Você tem que jogar, mano Você tem que jogar Estação de balas Eu não joguei Estação de balas Eu vou jogar Estação de balas aqui, né Do Sonic Shadow Agora que reparei, né É verdade, né As três fases que tem aqui É do Generator lá, né Do Shadow, né Que vai lançar agora em outubro, né Inclusive, quem não comprou Compre aí na nuvem Que tem promoção, tá Vocês economizam uma graninha aí, né E meu Shadow tá aí em ter pose Tá caigando Espera caigar, né Primeiro, né Olha a música, mano Olha Os caras colocaram a música Certinho, mano Mano, os caras estão de parabéns, velho Mano Isso aqui tá muito bom, velho Isso aqui tá muito bom Vou usar boost aqui Eu vou matar todo mundo Parou o boost bem na hora que eu cheguei É sério isso mesmo? Espera aí Eu vou bater aqui Tá Espera Opa, opa Nossa, eu não posso usar boost, não Eu não posso brincar aqui, não Senão vocês já sabem O que é as histórias do Run Vão ter um fim aqui, né Aqui, ó Espera, espera Nossa, o que que eu botou errado aqui, gente Vai estar queimando ali Mas eu consegui Ai, gente Eu não Eu não consigo descrever O que que acontece comigo aqui Nesse jogo aqui, velho Sinceramente Eu não consigo descrever, velho Eu só sinto uma coisa Porque minha vontade de xingar É grande, velho A minha vontade de xingar É grande O criador desse jogo aqui Por que ele faz essas coisas, hein Eu não entendo ele Eu não entendo ele Eu não entendo o homem Eu não entendo o homem O que que passa na cabeça do homem Pra fazer um negócio desse aqui Nossa senhora Não, não, não Eu cliquei pro lado Só um pouquinho E ele já foi Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ai Aqui, meus amigos Agora foi, hein Nossa E pior que tava do lado do checkpoint, cara Vê se pode uma coisa dessa aí Isso não pode, não, pô Ai, eu fico magoado, pô Eu fiquei morrendo ali à toa Ai, eu fiquei morrendo ali à toa E eu levei o cacete Pra ser o robô corno Sabe o que? Isso, é Shadow, Shadow O cara, o Shadow Tá meio bugadinho Mas eu passo um pano aqui Porque o cara fez tanta coisa aqui Ai, ó Escorrega aqui, ó Usa Stomp Mano, aqui tá bonito, hein, velho Olha isso aqui Mano, isso aqui tá muito bonito, velho Isso tá muito bonito Meu Deus do céu Eu sempre paro numa iluminação ali Não tem como, né Aqui, isso, isso A gente usou o Boost Vamos tomar muito cuidado aqui É pra cá, aqui? Acho que é pra cá Pra cá, né Vamos ver Mano, olha isso, velho Os caras criaram até a cena Do trem, cara Aqui, ó Mano, que legal, velho Mano, os caras estão de muito parabéns mesmo Nossa Eu perdo, eu perdo, eu perdo o criador do jogo Por fazer eu morrer aqui De um jeito meio tosco aqui Vai falar você Vai falar você Mano, eu tava acertando Pra dar o nome ataque Eita Travou tudo Travou até o PC, meu As explosões Ó, perigo Por isso que você não pode sair usando o Boost o tempo todo Isso Eu não decido usar o Boost Porque Às vezes a gente sai voando Isso Pelo menos só Só pra ter um impulso aqui Nossa Esse aqui é de comes e bebes ali, gente Ou não Na verdade eu sou bom mesmo, né Que que é isso? Isso, pulando no azul Pulou os dois ali, pô Tô jogando o Sonic Generation aqui Da Shopping aqui, né Do Shadow Aproveitar, né Enquanto o Generation lança, né Aí ficou jogando esse aqui Enquanto isso, né Ó isso aqui Rapaz Aí Vai com calma, né Vai com calma, né Seria bom o checkpoint Porque eu tô com cagasse de morrer aqui Nossa Eu tô olhando, gente Eu tô meio quieto Eu tô meio quieto Porque Eu tô olhando Tô me concentrando ali Pra não fazer cagada E não cair em buracos aqui Porque se eu cair em buracos Aí vocês ficam danizado depois Caraca É isso Esquivamos Cara A jogada de câmeras aqui É sensacional, cara Os caras fizeram direitinho Usa a bolsa aí Uh Uh, foi Foi Pula pro lado aqui Isso Que que... Ai, 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 ai Ai, 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 ai É, lê, 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 lê Rururururu Eu morri de novo Estou sem meus anéis Ok, né Ok Ok Eu paro o boost ali, gente Porque eu tenho medo Eu queria jogar mais uma fase Uma Planet Whisper ali, né Dá porque eu não joguei Na outra fase lá Mas Eu tô mudando de ideia, gente Ah não, véi Ah não, véi Ah não, véi Ah não, véi Ah não, ah não, ah não Um anão Um homem pequeno Um anão Isso Isso Agora sim Nossa Meu Deus do céu, hein Vem ele pro lado aqui Que eu sei que tem aqui Vem pro lado aqui de novo Isso Isso Olha lá Que cena bonita aqui, né Mais bonita ainda Quando você pega E cai no buraco Isso Usa a boost É pra gente ir bem rapidão, né Isso 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 Meus amigos Isso Mano Ah, lembrei como eu morri Agora que eu lembrei Eu tava aí Já ia me perguntar Como que eu morri Eu morri aqui porque Eu fui burro Vou usar o worm attack Porque, mano O bicho que bateu Eu caí É No abismo sem fim Isso 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 Ah, você acha que eu vou Ficar rodando aqui nesse negócio Eu não vou não Aqui eu pego Aqui subo aqui Tá ligado Aqui Aqui ó Mano Mano É muito bem feito Mas falar pra você Esse negócio me irrita demais Ficar caindo Em lugares que Que não era pra eu ficar caindo Sabe Tomar cuidado com os trens aqui Eu tô acertando o teclado aqui Aê gente Terminei Nossa Terminei Meus amigos Mas rapaz Aqui teria um rank D De demente Não, mas aqui é justificável Pelo menos, né Nossa Mano É muita Muita desgraça Que aconteceu na minha vida Ali O jogo Tem coisa pra melhorar Mas é bem feito É muito bem feito Agora eu não sei Se eu inicio Mais uma fase Minha vontade É de não ficar sofrer Mais não Eu já cansei de sofrer Gente Eu vou tirar uma print Da Planet Wisp Eu acho Ou se eu finalizo Eu não sei Porque o vídeo Tá ficando um pouquinho longo Eu já Já cansei de apanhar Acho que eu vou fazer uns cortes Acho que uns cortes Deve resolver O que é esse aqui Pra gente Esquipar Carregamento do jogo Aqui, né Esperar, né Carregar a Planet Wisp Mano Demorou Um minuto E quarenta e seis Segundos Pra carregar A fase Nossa senhora Nossa Mas essa fase Ela é muito bonita Mas é muito pesada Vou tirar uma print Pelo amor de Deus Esse aqui O jogo é muito bonito Aqui Acho que tá bom, né Aqui Serba pra uma Thumbnail, né Nossa Mas eu vou falar pra você O jogo Que jogo bonito, velho Aqui ele Ele tá muito bonito, velho Mas tá bem Mal otimizado Mas tá muito bonito Ah, gente Eu não sei se eu termino Essa fase aqui agora Porque, pô Já Já deu tempo Já, né De vídeo Já que o vídeo Já tá ficando Meio grande Já E aí Se eu trazer um vídeo Muito grande Vocês estão ligados Eu vou terminar Essa fase Vocês querem ver, né Vocês querem ver Eu mostro pra vocês Mano É muito bem feita A fase O jogo Mano Isso aqui É um negócio Que eu me surpreendo Porque, tipo Não é qualquer Fã game Que traz esse nível De qualidade, tá E aí Tem muita gente Que pega E fica lambendo As bolas Do Sonic Womens Lá, né O jogo Que roubou A engine E o framework De outras pessoas E depois Começa a cobrar Por Por fã game Mano Que negócio De cabra safado Vou fazer um vídeo Criticando esses caras Ainda Vou fazer um vídeo Criticando esses caras Que eles são Tudo ligeiros Olha que da hora Vamos usar boost Aqui, né Na floresta Nossa Que susto Eu sempre levo Um susto Ai, ai Ui Que medo Você viu que eu cliquei Pro lado ali O Sonic Meio que deu uma Olhada Só apenas Gente, não parece Mas eu fico Dando umas Clicadas ali Porque o Sonic Não responde Os comandos Sonic O Shadow Tá Nossa Aquela posição Daquele anel Arco-íris ali Tava meio Memes ali, não? Mano Fala pra você Que jogo bem feito Mano Ele parece um jogo Oficial Parece um jogo Oficial Os caras estão De parabéns Olha isso aqui Mano Muito bem feito Mano Aqui Aí ó Aí tá vendo aí As pessoas falam assim Nossa Runner Eu Me dá uma aflição Ver que você não usou Boost Aí eu uso Boost E eu morro Porque não é Não é muito bom usar Ai Tem pessoas que eu prefiro Não ouvir Daqui a pouco Eu Termino assim Eu vou 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 bloquear Esse Escrito aí Me dando Dica ruim Pelo amor de Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não vou não Vai querer usar um pouquinho Mais de Drift ali Isso eu confesso Sacanagem Aquela água ali Água aqui Não tem Não tem fundo Você ali é um buraco Aqui ó Eu vou usar Drift como Com um teclado e mouse Aqui Olha É o Ctrl Olha isso aqui Mano Clicar Ctrl Clicar o S Clicar o A O D Mano É muito ruim Ai Eu nem usei Drift direito ali Não precisa É horrível Mano Aqui tá bonito Aqui tá bonito Acho que vai ser Ali acho que vai ser A Thumbnail Pegue o Checkpoint Pelo amor de Deus Porque se eu morrer Eu vou ter que voltar tudo aqui E eu não quero voltar não É um tof ele voltar não Meus amigos Ae Nossa Olha esse negócio aqui Aqui dá pra usar um Quick Step Quick Step ele funciona até que bem Sabia Isso porque normalmente Em fangames O Quick Step ele não funciona Sabe que esse aqui funciona melhor Do que o do O Sonic lá Dos homens lá O Sonic homens Funciona bem melhor Sabia Aqui ó Mas fala pra você 24 DPS Parece que eu tô jogando Sonic Unleashed Do Xbox Ou do Playstation 3 De Playstation 3 né Pra subir 60 DPS E cair pra 20 né Mas a realidade é uma só galera Quem tem PC ruim Mas joga o jogo a 20 DPS O cara só quer jogar o jogo Isso não importa o hardware O cara só quer jogar o jogo Muita gente fala assim Pra eu testar né O Sonic X Shadow Generation Na Intel UHD né Pra ver como que fica né O jogo Nossa Terei D de demente Pra testar o jogo Na Intel UHD Só que Mano Não combina não Jogar os jogos Na Hedgehog End 2.0 É um problema Você precisa de uma placa De Placa de vídeo De qualquer jeito Não tem como Bom pessoal O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe aquele gostei Pra pôr o canal E quem não é inscrito Inscreva-se Seja bem-vindo Meus queridos inscritos E é isso aí Mano Gostei Mano Que jogo gostoso demais De jogar Recomendo que joguem Estarei deixando na descrição O jogo Pra vocês jogarem também Um grande abraço Para todos vocês Curio pessoal Tchau